Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força, vamos ver mais um vídeo. Estamos aqui com mais um Midtrove, e esse vídeo especificamente é pra falar de um sorteio que vai rolar. Então, vai rolar um sorteio de 50 reais, na verdade, dois sorteios de 50 reais na Steam. Então, isso vai acontecer em live lá na Mixer. E é o seguinte... Esse sorteio não... É um amigo meu que tá... Eita, tirando o Força. Só falar de sorteio que a galera já tira. Vou até dar uma andada pelo clube. Então, basicamente... Só você tá na live. Se atingirmos 800 seguidores na live... Nesse momento que eu estou gravando, eu tô com 735. Então, é só 65 pessoas seguirem a live até quinta-feira, até dia 9. Então, esse vídeo tá saindo na segunda. Se até quinta-feira a gente bater 800 seguidores... É... Vão doar dois sorteios de 50k pra vocês. Certo? E é isso, basicamente. Então, só segue a live aí, mano. Pra colaborar. Se batemos essa meta, vai ter esses dois sorteios. E todas as lives, tá tendo sorteios. Todas as lives, lembrando que as lives não acontecem aqui no YouTube. Acontecem lá na Mixer. Mixer. Tem um link aí na descrição. Mixer.com.br Força.x10. Só segue a live lá. Tem live todos os dias, 2 da noite. Hoje, exclusivamente, segunda-feira, se você tá assistindo esse vídeo, no dia que saiu. Não tem live, especialmente hoje, que eu tenho compromisso. Mas, terça, todos os outros dias da semana tem live, beleza? Hoje, nessa live de hoje, que eu tô gravando isso no domingo, teve literalmente um milhão de flukes sorteados em partes. Então, né? Tem... Obrigado a todo mundo. Tem muita gente ajudando com sorteios. E... É o seguinte. Eu quero sortear um ganda. Sim. Não... Não... Um ganda, né? Não o país, o ganda. Vocês entenderam. Eu ia fazer uma piada, mas... Eu quero sortear um ganda se... Quando nós pegarmos dois mil seguidores. Mas eu quero já ter esse ganda em mãos, tá ligado? Já pra ir, né? E esse sorteio vai ser em live, quando a gente bater dois mil seguidores. Certo? Então... Se você quiser colaborar, Se você quiser doar qualquer quantia de fluxo, provavelmente é a partir dos... Né? A partir de pelo menos 10k. Só se não precisa. Só realmente quem quiser. Quem puder. Certo? Porque muita gente... Eu vi que muita gente tava ajudando na live de hoje. Então... Só se você quiser. Lembrando que você não é obrigado. É... Então... Já me doaram 400k. Uma pessoa doou 200k. Outra pessoa doou 200k. E eu tô guardando tudo em megatanques. Deixa eu... Deixa eu voltar pra vocês verem. Eu vou guardar tudo em megatanques. Algo por aí, não é? Você sabe quem você é. Você me lembra nos comentários. Ele quis que eu guardasse pro Ganda. E também... O XBR doou mais 200k. Então temos aí 400k. Se você quiser qualquer coisa doação, só pra um... Só se me encontrar online aí. Provavelmente a partir dos... Pelo menos dos 10k. Provavelmente doar pelo menos a partir de um megatanque no mínimo, né? Então mesmo... Ressaltando. Não precisa. Só se você realmente quiser. Beleza? Não precisa de jeito nenhum. E quando a gente chegar... Quando eu chegar eu vou interar com o fluxo que eu tenho. E aí a gente vai pegar um Ganda. Vou comprar um e vou deixar guardado ele pra quando a gente bater 2.000 seguidores. Certo? E todo... Todo... Todo farm que eu tô fazendo é justamente pra isso. Eu não tô nem gastando muito em Master já. Óbvio que eventualmente tem que ficar gastando um pouco do... Mas aí é do meu próprio, né? Não das doações. Doações eu vou sempre transformar. Sempre doem megatanques, né? Porque aí eu só já vou guardando. Só vou guardando aqui. E então, ressaltando. Se a gente pegar 800... Se eu pegar 800 seguidores até quinta-feira desse mês, dia 9 do 5. Vai ter sorteio de... Dois sorteios de R$50 na Steam. Então, só seguir a live, tá? Tem o link na descrição. Só se seguir, que essa conta segue a live. Tem a live todas as noites. Oito da noite, sempre. E eu quero fazer algo mais também. Eu quero fazer toda terça ter algum jogo diferente. Tem o Forager, que muita gente gostou. Eu queria zerar ele lá e ver eu jogar. Tem o Isaac, que eu também tenho medo de jogar. Então, toda terça, tal, eu quero começar a fazer algum jogo diferente. Toda quinta-feira... Toda quinta-feira, eu quero upar com a conta nova. Então, pra você que gosta muito da série Zero Pro, toda quinta-feira eu quero fazer pelo menos uma horinha na conta... Na minha conta do Zero Pro farmando. Então, vai ser pelo menos uma horinha dedicada só a isso. Certo? No mínimo. Então, né? Provavelmente essa vai ser a programação. Os outros dias vai ser Trove normal. Então, terça tem algum jogo diferente. E quinta-feira tem pelo menos uma horinha na conta do Zero Pro. Certo? Sempre no mesmo horário das lives da noite da noite. Beleza? Então, é isso. Acho que são esses os recados. Eu brinco que todas as lives... Todas as lives de Trove, né? Tem sorteio sempre. E, ressaltando, segue aí as lives que se bater a meta vai ter dois... Lembrando que esses dois sorteios não sou eu que estou desembolsando. Então, foi a pessoa que quer doar, que botou essa meta, certo? Então, 800 seguidores, vai ter dois sorteios de 50 reais na Steam. E quem quiser doar qualquer quantia para um ganda... Lembrando, ressaltando, vou pela centésima vez. Não precisa, só se você realmente quiser ir para o Dealer. Não se sinta obrigado de jeito nenhum. Eu mesmo quero farmar e eu mesmo vou interar assim que eu conseguir para ter um sorteio do ganda. Beleza? Mas, eu acho que é isso. Acho que esses são os recados. Então, sigam as lives aí. Lembrando que, especialmente no dia que esse vídeo está saindo, que é segunda-feira, dia 6, não tem live. Mas, a partir de terça, a partir dos outros dias, tem live normal. Beleza? E é isso. Só isso que eu queria divulgar. Valeu todo mundo que acompanhou. Deixem sempre... Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Aqui no canal tem vídeo novo todo de meio de e-mail. E deixem sempre seus comentários aí com sugestões de vídeos. sugestões de jogos ou qualquer comentário legal. Já ajuda. E é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.